E aí galera, hoje o mar tá violento Olha as ondas aqui na armação As seres entrando aqui no meio dos barcos E eu quero pra ser um lugar calmo Né, tá com as ondas E lá no matadeiro Tá, peraí Tá maior ainda As ondas varrendo Tem que esperar vir a série agora Agora deu a calmaria Mas... Tá um ventão Olha lá no matadeiro Mas foi só uma onda Mas quando vem a série, ela tá vindo lá atrás da ilha E tá bem sinistra Olha lá, um metro e meio Brincando mesmo O vento tá forte É um vento... Sudeste? Não, nordeste É nordeste Ó, a série acho que vai entrar Ó, a série acho que vai entrar Enquanto isso Vão se inscrevendo no canal aí Dá uma força exactly E vai entrar É um vento arado e mais E aí É ==== Só que vai entrar Se inscreva no canal.